Fala galera, começa mais um Santo Papo Tricolor, vamos fazer aqui um pré-jogo de São Paulo e Atlético-Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Que é mais importante que final de Libertadores. Amém! Galera, curtam o vídeo, sigam o canal e etc, etc, etc. É, teve a final da Libertadores aí no sábado, mas acho que a copinha foi mais importante, não foi? A Sub-17? Pô, muito mais. Total! Jogo muito melhor, muito bem jogado. O jogo hoje, o jogo do Santos e Palmeiras, pife, jogo ruim, jogo fraco, velho. Pior final de Libertadores da última década com sobras. Não, certeza, certeza, Gui, mas assim, certeza, velho. Jogo horrível. Eu não assisti o jogo na íntegra, né, eu ficava vendo aqueles lances... Parecia o jogo, o Tite contra o Carilli. Nossa! Parecia um jogo de campeonato paulista de meio de competição, sabe? Não, eu... Isso parecia mesmo, é verdade. É, Dersito, eu coloquei isso no Twitter, cara, pode ver lá. Eu falei, tá parecendo jogo de paulistão, velho. É verdade. Meio de competição, tipo, oitava rodada, sabe? Oitava rodada... É verdade, nem final, hein? Nem final, porque final de paulistão é melhor. É verdade mesmo, cara. É verdade. Vocês sabem que na... Não sei se vocês acompanham o futebol argentino, eu acompanho bastante. E na Argentina, o Palmeiras não é time grande em termos continentais, assim, né? Eles têm o Palmeiras como time pequeno, tipo um Atlético Paranaense. Caralho! Sem maldade, sem zoação, nada. Mas na Argentina, eles não têm o Palmeiras como time grande em termos continental. Tanto é que eles ficaram muito putos da maneira que o River perdeu o primeiro jogo em casa, porque é tipo como você tomar três do Lanús, do Talheres, dessas babas, entendeu? A gente aqui... Não sabia disso, não. É, eu li isso aí também, é verdade. Ô, Gui, errado no tão, né? Não, 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 assim, é... É claro, o Palmeiras vai falar... Os caras estão com inveja, os caras estão com inveja. Os irmãos, eu vou te cuidar dos irmãos? Eu não vou te cuidar dos irmãos. E primeiro que não dá pra ter inveja, ninguém tem menos que nós, não tem como, né? Mas, assim, é só um fato. Mas você sabe, Gui, que nessas horas aqui eles perdem a capacidade de fazer conta, né? Nossa, chato, né, Márcio? É, chato, né? Não fazem conta. Eles acham que, caralho, são o maior time do mundo, é chato pra caralho. Eu chamo o Palmeiras de Bayern da Barra Funda. Eu chamo o Palmeiras de Bayern da Barra Funda. Porque eles acham... Eles acham que eles inventaram a bola, que o cometa que desceu, que matou os dinossauros, era o Palmeiras chegando na Terra. Eles acham que eles são os maiores, tá ligado? O Palmeiras é um time que só ganha quando tem investimentos, velho. Exato. É um time de barriga de aluguel. Barriga de aluguel. Exato. Foi a Crefisa que ganhou ou foi o Palmeiras? Foi o Palmeiras, tá bom. E eu vou falar uma coisa pra vocês, quem acompanha a gente e tal, vai... Depois comenta lá o que acha. Se o São Paulo vai pra final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ele é campeão. Porque o histórico de mata-mata do São Paulo e do Palmeiras é de pai pra filho, assim. Os caras são fregueses demais. Tipo, o São Paulo colocou o sub-17. A camisa ganha sozinha. Aí a gente pegou um outro tricampeão pela frente da América. É um negócio assim de 16x1. O negócio é muita diferença, né? O negócio é... Eu tenho aqui, é 14x2. É uma surra. É uma surra. É uma surra. É verdade. Não, cara, mas o Márcio fala isso sempre. E isso eu nunca vou discordar do Márcio. Palmeiras teve dois auges, três auges na vida. Três. A Academia Parmalatica fez. Ó, e mais de cem anos de história, não é isso? Três auges. Primeiro auge foi o time que ganhou uma ou duas partidas do Santos do Pelé. Porque ele não foi maior que o Santos do Pelé. Eles falam que era o time. Eles falam que foi, mas não foi. É, claro que não foi. Não, mas ali era um time que tinha os méritos. Foi o grande Palmeiras da história. É, que foi a academia, né? Que eles falam. Foi foda. É, que foi uma academia. Foi foda, beleza, mas perdeu pro Santos do Pelé. Na época, se comparar, o Santos é muito na frente que o Palmeiras, correto? Ah, mas o Santos é muito na frente que qualquer um, né? Não, da época. Tô falando da época. Em 92, a gente tinha Raí também, fomos o melhor. Sim. Exato. O único time que conseguia parar o Santos era o Botafogo. Os caras, o Santos ganhou tudo, o Palmeiras ganhou uma coisa ou outra. Foi a primeira vez que o Palmeiras apareceu. Segunda vez. Depois de quase 20 anos. Quando a Parmalat botou muita grana no Palmeiras, velho. O Palmeiras até então era o time, mano. Na boa. Era um Paulistinho, olha lá. E agora na Crescisa. O Marcelo fala isso, é verdade, gente. Ele teve três momentos na história. E com dinheiro só. Ô, Caen, não fosse o Paulo Nobre. O Paulo Nobre a Crescisa, o Palmeiras tava jogando na Série B. O Palmeiras tava comemorando o que a Chapecoense comemorou, velho. Nem isso, nem isso. Tava na Série C, já. Na verdade, eu vou discordar de vocês. Pra mim, os dois grandes momentos da história do Palmeiras foi quando eles foram campeões da Série B e depois quando eles foram bicampeões da Série B. Aí, ó. Os caras concordam, olha lá. Os concordados concordam comigo, olha lá. Eles concordam comigo. Os dois grandes momentos da história, né? Foi as duas que eu disse da Série B. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Tá tendo muita festa aí onde vocês moram? Pô, onde eu moro tá? Graças a Deus, graças a Deus aqui na Ritombesa, o índice de alfabetização é alto. Tá tranquilo. Aqui onde eu moro tem, mano. Aqui onde eu moro tem. Fogos no tempo todo. Desde ontem. Ô, Marcinho, aqui, mano, meu condomínio, é Corinthians e São Paulo. A maioria é São Paulino ainda, velho. Aqui também, mano. Eu não vi um fogo. Um fogo, nada. Não ouvi nada. Não ouvi nem gritando. Eu perguntei porque aqui tiveram alguns fogos. Alguns caras gritaram, mas foi bem pouquinho, velho. Eu desci na piscina antes do jogo. E aí tava eu, minha esposa, meus dois filhos, todo mundo São Paulino. E todo mundo que tava na piscina era São Paulino, velho. Porque eu sempre falo de São Paulo, lógico. E tem uma bandeirinha aqui. Eu moro no primeiro andar. E a piscina fica logo aqui. Então eu sempre rola pra... Não, bora na bandeirinha. A bandeirinha deu impedimento pra você. Eu... E quando terminou o jogo aqui, eu soltei três lojões. Um pra cada Mundial de São Paulo. Mas, cara, brincadeiras à parte... Brincadeiras à parte, é... O Santos, que tinha dois, já tem três. O Grêmio, que tinha dois, já tem três. O Flamengo, que tinha um, já tem dois. E o Palmeiras, que tinha um, já tem dois. O São Paulo tá nitidamente parado no tempo, né? Ah, sim. Puta que eu pariu, velho. E mais uma vez, chacota. A verdade é essa, mano. Isso. Não, vamos tá pegando aqui, mas perder esse brasileiro... O que vai perder? Tem que ser muito otimista pra achar que vai ganhar ainda. Não, esquece. Voltando pra nossa realidade. Caralho, é o desânimo do cacete. É, vamos voltar pro São Paulo. Voltando pra nossa... Não, antes tem que falar mal dos outros. Porque, mano, eu acho muito zoado. É o que você falou, cara. Os caras não fazem conta. Eu acho zoado. Enfim. Ah, mas você fala que três títulos, foda-se, velho. Tenho mais que vocês. E ainda vocês estão. Você tem que dar benção pro pai. Dar benção pro pai aqui. Dá benção. Exatamente. Dá benção. Eu vou parar mais. Mas faz 20 anos. Mano, pode fazer 40. Exato. Não tem mais que a gente. Quando me superar, aí eu dou a benção. Antes aqui, ó. Dar benção pro pai. E vocês... Ó, e agora rapidinho. Vocês estavam torcendo... Vocês estavam torcendo pra Santos ou Palmeiras? Santos. Não, pra ninguém. Não, pra ninguém, velho. Eu tava... Pra Santos. Eu tava torcendo pra acabar logo. Puta, jogo mentira. É. Não, eu não torci pra ninguém. Eu fui almoçar com a minha família. Aí eu ficava revezando com a minha esposa de ficar no playground com o neném. Cara, deixa eu mudar a pergunta, então. Vocês preferiam... Prefeririam que quem ganhasse? Eu posso ser sincero? Sim. Eu acho que nós, como São Paulinos, detentores da maior marca de títulos internacionais, pra gente seria mais interessante o menor deles ganhar, que era o Palmeiras. Verdade. Então, assim... Então, sinceramente, se eu tivesse que escolher um friamente, eu escolhi o menor deles, que era o Palmeiras. Então, pra mim, de boa. Não, Gui. É errado você votar. Sabe uma outra coisa legal do Palmeiras ganhar e não o Santos? É que o Corinthians com a Cuma e o Libertadores soa, né? E os outros iguais, tudo com mais, né? Mas eu tenho outro ponto. Aí é outro ponto. Porque se o palmeirense não sabe contar, imagina o Corinthians. Eu acho que o Santos, campeão da Libertadores, trazendo o tetracampeonato, seria mais um tapa na cara do São Paulo. Porque todos esses paradigmas que a gente fala, a gente tem três Libertadores, a gente tem mais que esse, mais que aquele... Aquela música maldita, né, Deus e Deus? E é um fato, é um fato. É, olha, deixa eu fazer só um parênteses, cara. Você não tem fone aí, não, né? Porque tá fazendo eco, tá ligado? Você tá falando direto, né? Eu vou... Eu tenho que catar meu fone, meu fone tá lá em cima. Esse aqui foi um fato do final de semana. Vou abaixar um pouquinho o áudio do computador. Ah, não, eu tô no celular. Ah, no celular. É, tô no celular. Vamos lá, comente, Ed, eu te cortei, vai lá. Porque, assim, isso seria mais um tapa na nossa cara. Porque, velho, mostra como a gente ficou parado no tempo, como nada dá certo pra gente. E as pessoas vão passando, vão crescendo e a gente vai ficando pra trás. Isso serviria até de estímulo pra gente correr atrás. Entendeu? Mas foi assim, depois da época do tele, foi assim. O São Paulo ganhou os libertadores. Aí eles ganharam pra libertadores com a Formalat. E vocês lembram, 99, 2000 também, a gente vivia um período horrível, horroroso. Bastos Néstor, Paulo Amaral. O São Paulo não ganhava. Ganhava um Paulistinho, uma coisa ali, outra aqui. Aí, na nossa cabeça também, putz, os caras estão chegando. A gente tem duas, ele tem uma. Depois a gente abriu mais uma. Ganhou outro Mundial. Eu acho que isso é da vida, assim, cara. É claro que tá foda. Ninguém mais aguenta, né? Ficar na fila. Mas eu acho que pros caras chegarem na gente... Não, mas eu queria dizer o seguinte, ó. Não tem... O São Paulo, pode acontecer o que acontecer, velho. Pode ir. O Santos pode ganhar mais cinco libertadores. O Palmeiras mais oito. O Corinthians mais treze. O São Paulo não acorda, velho. Porque já era pra ter acordado, tá ligado? Já estamos há anos dormindo. Já aconteceu uma merda atrás da outra. Pra falar aquilo que eu e o Gui falamos... É por negativo pra história. Mas, Marcinho, é aquilo que eu e o Gui falamos em alguns programas atrás, velho. É o sistema que tá zoado. Não adianta, velho. Ninguém vai acordar. Cara, você pode trazer o... O teu áudio tá ruim, Marcinho. Tá ruim? O teu áudio tava falhando. Na verdade... Você pode trazer o José Mourinho no São Paulo, cara. O time inteiro do Tottenham pra jogar no São Paulo. Que não vai acontecer nada. Que nada vai mudar. Eu ouvi uma coisa essa semana. Que, assim, eu... Eu concordo com o Caê. A gente até colocou nos programas anteriores a questão institucional do São Paulo e tal. Que é gravíssima e tal. Mas, assim, eu vi um negócio essa semana. Não que eu ache que o São Paulo vai ganhar tudo daqui pra frente. Longe disso. Mas eu achei um negócio interessante. Esse Rui Costa que foi contratado aí e tal. E eu andei analisando por onde ele passou, os trabalhos que ele fez. Cara, ele não é pior que o Raí, tá? Ele não vai ser pior que o Raí. E se forem, vocês podem vir aqui e malhar eu aqui. Não tem problema. Ele não é... Eu concordo com você, Gui. Concordo. E uma coisa... Gui, rapidinho. Não precisa muito, né? Pra ser melhor que o Raí. Eu confesso que eu não conhecia ele. Exato. E, assim, uma coisa bacana que eu ouvi. O São Paulo, ele vai trabalhar com contratação de perfil de jogador. Então, assim, quem vai contratar? Tá na mão do Muricy. É o Muricy que vai passar o perfil pra esses caras. Eu quero acreditar que o perfil do Muricy não é perfil de jogador frouxo e vagabundo. Que é o perfil atual do São Paulo. Então, assim, vou dar um exemplo pra vocês. Começando pelo técnico. Perfeito. Começando pelo técnico. Se você pegar o Daniel Alves e mandar ele pra PQP, pra puta que eu pariu, e trazer no lugar dele 100 Lucianos, tá ótimo. Porque os caras vão dar vida em campo. O Luciano jogou no último jogo, o irmão dele tinha falecido, o cara virou de confusão. Foi o único que teve vergonha na cara. Meteu caixa. Meteu o gol, meteu o gol. Aquela vergonha com a Liga Nacional, meteu caixa de novo. Então, assim, a mudança de perfil é muito importante. Porque se a gente pegar o jogo da final da Libertadores, como exemplo hoje, tinha algum jogador craque em campo? Nenhum. Mas todo mundo correndo. Todo mundo correndo. E a gente não vê isso no São Paulo. Então, essa mudança de perfil, pelo menos uma luz lá no fim do túnel. Ô, Éder, deixa eu te falar. Pega o seu fone, cara. Quer curar? Por favor. Pega. Porque tá ficando muito ruim. Esse é o Márcio. Esse é o Márcio. Não, porque tá duplicando tudo que a gente fala, vai ficar zuado. E seguindo, velho, notícias de São Paulo. Cara, parece que o Rufran não vai renovar mesmo. É isso que vocês acham? Não. Não vai. Ah, eu acho que não, velho. O Rufran... Parece que não aceitou a proposta do São Paulo, né? Ah, mas, velho, eu nem esquento muito a cabeça com o Rufran também. Eu acho que o problema nosso é outro, velho. Nosso problema é o time perder tudo, perder o ganho e ainda achar que tá tudo bem. Eu concordo com o Gui, eu acho que o Rufran Costa, velho, é o cara já do meio. O São Paulo fez um experimento com o ídolo, ou seja, ele fudeu administrativamente o time, que trouxe um cara que não é do Tietê, um cara que não tem experiência e ainda ferrou o ídolo. Ou seja, cagou tudo, tá ligado? Valeu, valeu, Ed. Desculpa, cara. Obrigado, Ed. Então, cara, o São Paulo acabou com tudo. Eu acho que o cara vai melhorar, mas, meu, tem que mudar, cara. Tem o Diniz, não dá. O Diniz não é um cara... O Diniz é igual o Reinaldo. Os caras que não são vencedores, velho. Não é, não é. Cara, eu comentei hoje com um amigo meu durante o jogo. Eu falei, velho, eu prefiro o Pará do que o Reinaldo. Eu acho o Pará mais jogador, mais comprometido do que o Reinaldo. E pior que o gol do Palmeiras foi em cima do Pará, hein, mano? Foi em cima do Pará. Mas o Pará correu o tempo todo, brigou o tempo todo, peitou o tempo todo. Mas se fosse o Reinaldo, ele ia ser em cima dele também. É, sim. Mas o Pará é o mais jogador que o Reinaldo, o Anos Luz é o mais jogador que o Reinaldo. E para essa lateral direita aí, sem o Rofan, vocês têm algum nome aí, cara? Tem que buscar no mercado. Então, eu estava... Vai ter que buscar, vai ter que buscar. Eu estava lendo no... Tem um cara bom no gol, ok? Bufarine. Meu Deus. Eu estava... O famoso... Ufa! Eu estava lendo no... Eu não lembro o perfil que eu estava lendo da página no Twitter. Parece que o São Paulo mira os jogadores bons, bons e baratos do futebol sul-americano. Não é daqui do Brasil. É tipo colombiano, argentino ou uruguaio. Eles querem mais ou menos esse perfil aí. Colombiano, argentino ou uruguaio. É bom e barato, sem fazer loucuras. Eu acho que de boa, porque eu acho que o Igor Vinícius não está pronto, velho. Eu acho ele muito fraco. Eu acho ele muito fraco, muito fraco mesmo, velho. Eu acho que o jogador para time em Série B, para Chapecoense, Ponte Preta, Guarani... Velho, ele é jogador fraco. O São Paulo tem que se livrar de jogador fraco, velho. Aliás, o time do Cuiabá joga a bola direitinho, mano. Os caras jogam a bola direitinho. Mas... Quem é o técnico do Cuiabá, você lembra? Putz, Marcinho, eu não lembro, cara. É, porque é muito mérito de... E agora o São Paulo, em termos de técnico aí, enquanto o cara aí faz a pesquisa aí... Alão Rodrigo. Também não conheço, não. Vocês acham que o Diniz vai cair, então? Vocês já estão falando como se a gente fosse... Já caiu. O Diniz não vai cair, o Diniz já caiu, já. O Diniz já caiu. Até o Diniz sabe que já caiu, gente. Até ele, dentro dele, ele sabe que já caiu. Será que vão demitir esse infeliz, velho? Não, cara. Ontem, ontem, ele fez testes. Velho, desculpa. Agora não é o momento dele fazer teste. Ah, variação tática. Ele treinou variação tática ontem. Ah, gente, desculpa. É verdade essa parada que talvez entre a Pabllo e o Vitor Boa. Ele treinou ontem. E o Rodrigo Nestor treinou como titular ontem também. Uma questão de brincadeira, velho. O time que ganha botou o Pabllo, velho. Não, mas o Nestor é uma boa ideia, eu acho, cara. Ele treinou como titular. O Nestor eu gosto também, mas Pabllo e o Vitor Bueno é diferente? Ah, e ele fez uma variação com o Rojas na segunda parte do treino. Talvez o Rojas entre amanhã. Será que o Rojas está jogando, velho? Está com condição, finalmente? Cara, os empresários do Rojas, eles estão fazendo uma pressão nas redes sociais todo dia. Eles colocam de duas a três fotos. Olha, o Rojas está bem. Olha, o Rojas, ele não está sentindo dor. Porque, assim, o São Paulo já falou que não vai renovar com o Rojas. E os empresários do Rojas têm essa esperança, né? Ô, Éder, fala aí dos caras que você estava me falando antes, que você já viu a informação que vão sair, que o São Paulo não renova. Então, os jogadores que o São Paulo não vai renovar, que o contrato está acabando agora esse ano, é o Trelles. É o Trelles. Vai com Deus. Não devia nem ter vindo. Aliás, Éder, você tem mais gol na sua carreira que o Trelles, tá? O Trelles tem menos de cinquenta gols na carreira e o cara tem trinta anos. É sério. Pode buscar quantos gols ele tem na carreira. Eu acho que ele tem quarenta e oito gols. Nossa, é horrível. É isso aí. Trelles, Gonçalo Carneiro. Esse é outro ruim. Também. Aí o Juan Fran está indo embora também. Ah, também vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. O Brenner, parece que chegou a proposta da Europa e vai vender porque precisa fazer vende também. Vai embora, vai embora. Não, e é jogador de uma temporada, hein? Ainda bem que daqui a pouco não ia conseguir nada no Brenner. Sim. O Brenner, o Nestor, o contrato termina agora, parece que já está caminhando para renovar. O Galeano já renovou. Renovou empréstimo, né? É, é isso. Renovou empréstimo. É, mais um ano. Mais um ano. E tem mais um ano. O Galeano também, todo mundo, acho que fala muito, mas não sei se ele joga tudo isso não, hein? Ah, na base ele é bem. Ô Marcinho, a gente fala isso, cara, que é carência, velho. O nome disso é carência. É carência. É isso que eu estou falando. A galera fala isso de carência porque, assim, é melhor botar o Galeano e ir na incógnita do que colocar um Gonzalo Carneiro, do que colocar um Trelles, entendeu? Não dá, gente. Colocar o Mítico Coelho. É. Não dá. Ah, e outra coisa... Mas eu acho que não é a solução do São Paulo, querido. E outra coisa... A solução está longe de ser um moleque desses, velho. Outra coisa, só para complementar a informação. O Daniel Alves e o Hernanes, o São Paulo está rezando para chegar a proposta para vender, que o objetivo não é continuar com esses dois jogadores para 2021. Não querem continuar porque, a partir do dia 5 de março, quando for fazer o pagamento do salário, vai ter que ser feito o pagamento completo. E o São Paulo não tem caixa, não tem dinheiro para pagar o salário inteiro do Daniel Alves, não tem dinheiro para pagar o salário inteiro do Hernanes. E tem o aumento salarial do Daniel Alves em julho. Aí ele vai começar a ganhar 1 milhão e 600 mil reais por mês. Então o São Paulo quer se liberar lá. Esses caras, então, o São Paulo vai liberar de graça. Se está todo mundo sabendo disso, ninguém vai fazer proposta. O São Paulo vai liberar os dois. O bom é que é o Daniel Alves. Mas libera, libera, porque, cara, não adianta você segurar o cara igual o Daniel Alves, que só arrebenta com o ambiente, entendeu? O negócio dele é ficar lacrando em rede social, curtir o post, escrever o negócio do Sevilla. Então vai embora para lá, não vai fazer bota nenhuma, vai com Deus. E eles já vieram sem custo também, né? O custo foi só o salário, né? É, ficaria elas por elas. Não, são dois custos. São dois custos. O salário e o custo que dá para a torcida, a dor de cabeça dá para a gente. Esse ninguém paga, não tem preço que pague esse custo. Ah, mas tem uma outra notícia também. Essa vocês vão dar risada. O São Paulo ofereceu bicho extra para ganhar do Atlético Goianiense amanhã. Ah, eu fiquei sabendo que também ofereceu contra o último jogo, velho, e não ganhou. Quando o Curitiba também. Eles aumentaram. Eles aumentaram agora para o jogo de amanhã. Eles aumentaram. Vocês acham que ganha amanhã? Eu já falei aqui nesse canal que eu acho que você está falando do erro. Não, nada. Ganha amanhã nada. Amanhã vai empatar, Marcinho. 1x1. Vai empatar amanhã. 1x1 ou 0x0? Não, 1x1. Também guardo o quadro porque toma custo. É o jogo da TV? É o jogo da Globo? É o jogo da TV. É o jogo da TV, né? É o jogo da TV. É. O Corinthians já jogou no meio de semana. O Santos e o Palmeiras jogaram hoje. Eu até publiquei na... Publiquei. Eu até twittei lá esses dias. Para mim, o São Paulo não ganha mais nenhum jogo até o final do campeonato. Não ganha. Não ganha. Não ganha nenhum jogo. Para mim, amanhã é derrota e ainda vai tomar gol do goleiro. O Marcinho, ele vem da mesma opinião. Não, o Jean não joga. O contrato do Jean. O contrato do Jean não decidiu jogar contra a gente, Gui. Ai, que bom. Porque era gol certeza dele. Amanhã era gol certo. O segundo presidente do Atlético Goianiense, o Jean é goleiro de Barcelona e Manchester City. Não, e sabe qual é o problema do Jean marcar um possível gol na gente? Que é a molecada que nunca viu o São Paulo ser campeão e ia falar, puto Jean, volta Jean, assim, entendeu? Gente, eu posso estar falando uma besteira aqui, velho. Mas a diretoria do São Paulo é tão ridícula que eu acho que contrataram o Jean só porque viram os treinos dele e ele fazendo gol em treino, mano. Eu também acho. Porque quando o Rogério saiu, os caras me deixaram o Denis bater uma falta contra o Cruzeiro. Vocês lembram disso? Lembra, Elian? Lembra, Gui? Ridícula. Que falta ridícula, cara. Mano, o Márcio cobra melhor. Eu jogando de lateral esquerdo, cobro melhor. E na hora que eu não jogo bola, faz anos. Vocês lembram dessa cena que foi ridícula, velho? É bizarra. Foi patética, patética. Na verdade, o São Paulo ainda é refém do Rogério Senna, de goleiro, né? Na parte de goleiro ainda é refém do Rogério. Eu acho que o cara ficou a vida ali, entendeu? Debaixo da trave e nunca teve um preparo. Falar que o Denis foi preparado para substituir o Rogério é piada. É piada. É piada. Falando em Rogério, vocês acham que o Rogério pode ser campeão brasileiro ainda? Pode, pode. Eu acho que pode. Eu acho que não. Eu acho que já está definido. Eu vou falar para você. Mas quem está definido? Eu não entendi, Ed. Quem está definido? Eu acho que o Inter vai ser campeão brasileiro. Já está definido. O Flamengo jogou bola contra o Grêmio, mano. Não sei não, hein? Vou falar para vocês. Não sei não. O Internacional na liderança é igual o São Paulo. É tipo a vaca em cima da árvore. Ninguém sabe como ela subiu, mas ela vai cair. Então, não, é verdade. Infelizmente, a gente faz essas piadas. Mas, cara, não tem jeito. O Internacional, eu já assisti vários jogos dele. É um time ruim demais. Ah, mas meteu cinco no São Paulo. O time da minha rua aqui mete cinco no São Paulo. Nossa, o Internacional é ruim. O meu time da Vars aqui mete porque o Márcio sabe que eu já fui boleiro. Eu já joguei bola, velho. A Lusa. A Lusa, a Lusa. Eu tenho que falar isso. Eu acho que isso explica muita coisa onde a Lusa está hoje. Muito boa, Eder. Eu vou sair de lá. Boa, Eder. Boa. Mas eu acho que o Flamengo, ele pega o Inter no Maracanã ainda. Ah, é? Tem confronto direto? Tem, tem. O Flamengo... Tem confronto direto. Tem mesmo. Tem mesmo. O Flamengo é campeão. Eu não acredito. Eu também acho. Eu acho que o Flamengo é campeão, cara. Para o Rogério Sene, para coroar o ano do São Paulino, o Rogério Sene será campeão dentro do Morumbi. Sempre em cima do São Paulo. Nossa, velho. Eu não tinha pensado nisso, hein, bicho? Tipo, o Rogério tirando, deixando o São Paulo na fila, tirando o nosso título. Caralho, velho. Vai ser foda, hein? Mas eu acho que o São Paulo nem chega brigando pelo título lá, velho. É, não. Não, não. Não, não. Outra coisa que eu queria falar, velho, que vocês podiam repercutir também. Não sei o que vocês acham. Dessa final aí. E voltando um pouquinho só para a final da Libertadores, que acabou tendo público, tá ligado, velho? Nossa. Os seletos torcedores. É, fizeram sorteio, escolhidos. Os sócios torcedores. Eu achei muito zoado. O que vocês acharam, velho? Eu vou deixar vocês falarem, eu fico por último. Foram só os torcedores que gastam mais, que vão mais dar jogos, tá ligado, Marcinho? Foi tudo feito para a seleção. Teve uma meritocracia. O Fred tava lá. O Bruno Covas tava lá. Acho que quem tinha dinheiro tava lá, né, velho? Não, não. Mas Fred... Teve, velho. Tava o Fred, tinha aquela outra menina que eu esqueci dos impedidos. O prefeito. Tinha uma galera lá. Pô, eu acho que a gente... Achei uma sacanagem do caralho, velho. É só a Elite já assistindo aquela porra. Além da Covid, né, meu? Que não já tem ninguém assistindo. Afinal, a gente não pode abrir escola. Não pode trabalhar direito. Chocando. E aí, essa porra aí, velho. Tem um estódio gigante, todo mundo junto. Eu achei ridículo. Medonho. Todo mundo amontoado. Uma hipocrisia do prefeito. É isso que eu ia falar. Uma hipocrisia. Porque é o seguinte, hoje eu tava aqui em casa, cara. E eu assim, até falar aqui. Minha esposa deu um tapa aqui na casa, tadinha. Aliás, um beijo pra vã. Deu um tapa aqui, mano. Chegou a hora do almoço. Falou, vamos sair pra comer alguma coisa. Aqui? Aqui do lado. Condomínio. Do lado do meu condomínio aqui em Cotia. Tudo... A cidade tá fechada, velho. É um absurdo, né, cara? Marcinho, não tinha onde comer, velho. Eu adoro, né, velho? Juro por Deus. Juro por Deus. Eu sei, velho. Tem um... Um... Um Open Mall aqui, um The Square, cara, aqui do lado. Fechado. Tudo fechado. Tudo fechado, cara. A galera não sobrevive, velho. Mas sabe o que é foda? A hora do almoço, Gui. Moscas, velho. Tudo lacrado. E onde tá o nosso prefeito? No meio do povão. Ele não é meu prefeito, né? Mas é o governador. Mas o prefeito da cidade, claro, vizinho... O governador deve estar em Miami, né? Se o prefeito tá no Rio, o governador deve estar em Miami. Porque ele já fez isso no final do ano, pô. Ele postou uma foto na casa dele. Uma coisa assim. Mas você sabe qual é o problema disso aí? O Caê falou. A hipocrisia, né? Porque, assim, além do Bruno Cova, desses caras, tinha muito cara lá que eles pregam uma coisa na rede social e na vida, no dia a dia, eles faziam outra. Aquele, entre aspas, comediante lá, aquele, como é o nome, Ventura lá, sei lá o que lá. Tiago Ventura. Bom, porra, aquele cara lá, cara, se você acompanha ele um pouquinho, de uns tempos pra cá ele se tornou um dos maiores caga-regras do Brasil. E hoje o cara lá, sem máscara o tempo inteiro, na hora do gol do Palmeiras, ele pulou em cima da torcida um negócio absurdo. E aí? Na hora de twittar, na hora de colocar no YouTube, na hora de... aí ele age de uma maneira. Mas no dia a dia ele age de outra. Então, assim, a hipocrisia dá nojo dessa galera, cara. É verdade, é verdade. Eu tava conversando com o amigo meu Santista, ele disse que alguns ingressos da parte do Santos, uma grande parte dos ingressos da parte do Santos, foram distribuídas com funcionários do clube. E uma outra parte foram distribuídas pra sócios e torcedores. Isso, é. Agora, com relação ao Palmeiras, eu não tenho informação. se foi sócio avante, se o Palmeiras deu pra alguns torcedores selecionados ou não. Não, tá ligado. E outra, velho? Vocês sabiam disso antes de agora? Não, pra mim não ia ter público. Pra mim não ia ter. Eu tinha sabido ontem. Eu tinha organizado lá, 10% do público. Ah, porque foi uma coisa bem cima da hora, né? Eu acho um absurdo porque, cara, você não pode ter público durante o campeonato inteiro. Aí chega na final, você coloca, sei lá, quantas mil pessoas num único setor aglomera. Pô, não precisa nem falar. Claramente a galera sem máscara, lá, gritando, saindo, não. Cara, sabe o que eu achei tão zoado? O prefeito tá de licença da prefeitura devido à saúde. Ah, é? Ah, não. Você não sabia, não. Não, eu li isso agora no Twitter. Não, mas pra ir, pra ir, é foda isso aí. Será que é verdade? Não, não pode ser verdade, velho. Não, deve ser. Não, eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Eu vi a foto dele e eu fiquei preocupado. Mas eu vou falar também o bagulho. Se é o São Paulo, na final da Libertadores, nós pega atestado no trampo, por doença, e nós com o ingresso na mão, a gente não ia? Não dá, cara. Você é o prefeito, né? Ah, não, não. Não, mas o cara representa a massa, eu tá pegado, velho. Não, eu falei, eu tô fã não zoando, velho. Eu tô fã não zoando. Ah, mas é, mas é, mas é. O Edersão, o Tucaninho. O Edersão, o Tucaninho. Não, pior que não. Tior que não. Não, mas eu vou falar uma coisa. Por exemplo, se o São Paulo é campeão brasileiro ainda, beleza. A torcida do Palmeiras tá fazendo festa na rua, tá todo mundo aglomerado. Vocês, torcedores, qualquer um poderia ir pra rua, porque se o São Paulo for campeão, qualquer clube que for campeão brasileiro, vai ter festa na rua também. Com certeza, não é exclusividade da torcida do Palmeiras. Agora, você como torcedor, você vai? É a mesma coisa, receber o ônibus, você vai? Não dá pra ir, né, velho? Pô, não dá mesmo. Pelo menos eu. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não sei a opinião de cada um de vocês com relação a essa volta do futebol. Mas eu sempre fui contra a volta do futebol. Pra mim, deveria nem ter voltado. Sim, ainda mais num país, assim, a gente conhece o Brasil, sabe como é. Cara, não tinha condições de voltar ao futebol. Ó, o Brasil tem problemas muito maiores pra se preocupar. Eu sempre fui contra o futebol, cara. A volta do futebol. Ah, mas isso daí vai levar anos. Foda-se. Não tem que voltar ao futebol. Gente... Tem gente que não pode trabalhar, não pode estudar, tá passando necessidade. Você entendeu? Eu acho, assim, foi nojento essa liberação de público aí. Aliás, foi um retrato, um retrato do Brasil foi público do Caracaná. É um retrato da nossa sociedade de uma maneira geral. É um bando de hipócrita, cara. É um bando de hipócrita. Exatamente. Como diria o Milton Neves, o futebol é a coisa mais importante das coisas mais inúteis, né? É. Então, cara, tem que tomar cuidado com isso. Claro que muita gente sobrevive disso também, tá ligado? Eu acho que tudo tem que ver o equilíbrio, cara. Enfim. Sim. É muito complexo, eu acho, as coisas. Porque eu acho difícil, cara. Você ser líder, é difícil você falar sobre uma pandemia. Sendo que um país como o nosso nunca viveu grandes coisas. É um país inexperiente. É um país corrupto. É um país todo bagunçado, tá ligado? Mas eu caí, o duro são as exceções à regra, né? Então, eu ia acabar agora. Se a regra fosse a mesma pra tudo. Não, eu ia acabar agora, Marcinho. Eu ia falar o que a gente pode fazer. Se a gente tenta fazer alguma coisa, é ser exemplo daquilo que a gente fala. Tá ligado? Sim. É a primeira coisa. Então, um é ser exemplo e depois não existir essa exceção. Eu acho que eu sou igual ao cara que mais tem grana no estado de São Paulo. perante a sociedade, perante tudo, tá ligado? As pessoas têm que ser iguais, velho. Não tem que olhar pela grana ou por interesses, enfim. É foda. Vocês acompanharam o lance de um... Eu não vou falar o nome, obviamente. Não vou falar. De um youtuber famoso pra caramba aí. Tem até público infantil. O cara... Não, não, eu não vou falar o nome. Mas o cara, ele é... É neto, é neto. Ele é neto em todos os assuntos. Ele conhece tudo, né? Ele é neto, mas não é prático. É o cara, é PH em tudo. E ele falava que não tinha que sair de casa, porque era um absurdo. E lockdown e pá, pá, pá. Aí, o Rica Perrone, né? Ah, Rica. Os deles lá. Queremos ver você aqui, seu safado. Fala comigo. Eu não gosto dele, viu, gente? Pegaram o cara jogando futebol. Pegaram o cara jogando futebol. Gravou, colocou o vídeo e tal. Então, assim, a grande marca do país hoje é a hipocrisia. É a hipocrisia. E nesse caso, né, Gui? Esse cara que você está se referindo, não foi aquela vez só que ele foi jogar. Ele ia sempre jogar o seu site. Exato. E ruim de bola, que era o goleiro, hein? Nossa. E aí, depois, ele ainda ironizou lá, né? Colocando... Mas isso, o país está coberto dessas coisas, né, velho? E o país de hipocrisia. Eu não estou acompanhando esse Big Brother. Mas a minha esposa, ela até falou... Meu, você devia estar acompanhando, porque muitas máscaras estão caindo nesse Big Brother. Tá ligado? De... Mas já, Gui? Começou semana passada? É, não. Aliás, falando em Big Brother, falando em Big Brother, eu quero deixar aqui o meu abraço ao Fábio Júnior. Fala, Fábio Júnior, pô, cara, deve estar sendo difícil para você, né? Então, um abraço, Fábio Júnior. Fica aqui minha consideração, porque é difícil, né? Eu acho que um pai vê um filho daquela maneira... Um abraço, Fábio Júnior. Salve seus caras aqui, são BBBs, hein? Eu nem sei. Salve, nome e mãe. Vamos voltar para o seu Fábio, cara. Eu não sei nem do que vocês estão falando, cara. Eu não sei nem do que vocês estão falando. É pior que eu não assisto, é que eu vi... Os caras mandam os vídeos no Twitter, né? É isso, é isso. O que não assiste, não, viu? Quem assiste sou eu, né? Não, mas não, é verdade. O cara, eu não vou falar, porque vai dar spoiler, porque ele vai fazer de novo. Mas, assim, enfim... Não, mas o último comentário do Big Brother. Se você pensar como um experimento social, é muito louco, tá ligado? Você tirar o preconceito de lado e pensar como eles colocam as pessoas lá dentro. Não sei se é verdade aquilo também, né? Tem várias questões. Enfim, vamos voltar para São Paulo, velho. É, vamos voltar para São Paulo. Temos toda essa volta. Aliás, falando, a última coisa de BBB, tem um cara lá que é São Paulino, vocês viram? Sim. Não sei nem quem é. É o Lucas lá. É, tá causando também, tá causando. É, não, ele é São Paulino. Foi legal se o Projota perguntou para ele, que time você torce? Ele, mano, torce para o maior de todos. Torce para o tricolor do Morumbi. Mas aí, tá certo aí, ó. Não, errado não tá. Aí eles estavam brincando de futebol de meia lá, com umas bolinhas lá e tal. Aí ele fez o gol e ele, Luiz Fabiano. Da hora, da hora, da hora, da hora. Vamos voltar para o São Paulo, senão a próxima pergunta vai ser, voto impresso ou não? Nossa. É. Pelo amor de Deus. Tem, tem o São Paulo... Uma notícia. Uma notícia. O São Paulo foi com tudo para cima do Miguel Amires mesmo lá, viu, cara? Então. Na verdade, cara? O pessoal fala que esse cara aí trabalha muito com molecada, com time rápido. Estamos ferrados. Não temos molecada e não temos time rápido. Sabe por quê? Ele... Ele... É lógico, eu falei, né? o São Paulo vai buscar aquele perfil do jogador barato, jogador raçudo, aquele jogador briguento e tal, e esse cara aí ele tem um... eu não gosto de usar esses termos muito Nutella, propositivo. Esqueçam que eu falei isso, mas ele tem um perfil de treino mais próximo do Diniz. Os caras não querem mudar, tipo tirar o Diniz e colocar um retranqueiro, entendeu? Isso é legal, isso é legal. Então esse cara, ele teria um perfil. E o outro nome falado é o Vilas Boas. O São Paulo já tentou o Vilas Boas. Já. Vocês acham que o São Paulo está certo de antes de terminar o campeonato, já começar a buscar reforçar o time para a próxima temporada? Eu acho que começou à tarde. Começou tarde mesmo, está certo. Começou tarde. Eu li um comentário esses dias, eu até retuitei, tá ligado? Mas o cara escreveu, porra, o Abel chegou, perdeu alguns jogos, aí começou a ganhar. Aí o cara, sabendo que não vai continuar na próxima temporada, os jogadores sabendo, ele tinha tudo para dar merda, né? E os caras estão liderando o campeonato, né? E o São Paulo... Parece que estão jogando pelo Abel, né, Marcio? Ah, velho, será que isso deu um gás ali? Mano, é muito louco o futebol, né, velho? São Paulo estava tudo certinho, desestruturou, velho, do nada. Mas é sempre assim. É sempre assim. Vocês acham que aquele... Eu até conversei com a galera na piscina aqui. Vocês acham que aquela porra daquela bronca que o Diniz deu no Tietê foi o que estourou tudo de vez, velho? Ah, velho, se foi, se foi... Ali, no vestiário, se foi, é um bando de mimizento também, hein? Mas hoje os jogadores... Gente, gente, a gente escuta... A gente chamou de mascarado, chamou de perninha... A gente escuta, a gente escuta essa história desde 2013. Desde 2013. Eu chego aqui em casa, vendo o lava-louça, a Vanessa já lança seu perninha. É desde 2013. O jogador... Você vai falar pra mim que seu mascarado, seu perninho, lavou a louça? Gente, gente, a gente escuta isso desde 2013. Ah, eu vou parar de jogar bola porque o técnico brigou comigo. Ah, eu vou parar de jogar bola porque eu briguei com o meu amiguinho que joga junto comigo. Gente, desculpa. Eu tô me segurando pra não falar um palavrão aqui. O cara vai falar. Vai tomar no cu, velho. Desculpa, mas vai tomar no cu, velho. Porque todo ano é a mesma putaria, velho. É a mesma putaria. Foi a putaria com a Guirri, foi a putaria com o Diego Souza, é a putaria do Futimeza. O São Paulo, todo ano, o São Paulo, ele fica cheio de putaria interna que vai de nada a lugar nenhum. Vai de nada a lugar nenhum. Tem uma época que ele só contínua também, né? É verdade, né? É, velho. Mas, na verdade, não sei se vocês acompanharam, o Carlão que grava comigo, ele esteve no Morumbi. Ai, Carlão. Carlão, Carlão. Ai, Carlão. O Carlão esteve lá, cara, e ele conversou com um cara lá ali dentro do São Paulo, das entranhas do Morumbi, ó, essa daí. É ruim mesmo. Essa aí. Maior. E a informação que se tem no Morumbi, que se fala nos corredores lá, é que o que fodeu com o ambiente no São Paulo foi a questão da troca da diretoria, a saída do pássaro, isso daí mexeu pra caramba com os caras. Eu concordo que é frescura, mas é um fato. Porque aí você imagina assim, você lá tá trabalhando e tal, aí troca o teu gerente, aí do nada fala, não, vai limpar tudo no que vem, vai mudar tudo, aí troca outro cara, o Muricy passou a... Cara, o Muricy, pra você ter uma ideia, ele nem tinha falado com os caras antes daquela reunião, mas só a presença dele já intimidou os caras. Pra você ver como é esse eleito, é bunda mole, pra vocês verem como esse elenco é bunda mole, como esse elenco não tem personalidade, como são bruxos e vagabundos, só a presença do Muricy já intimidou os caras, a saída do pássaro, né, o pássaro deve estar feliz da vida, deve estar correndo pelas ruas ali do Parque Antártica lá na agora, e só... Ele com a boleta, ele e o arboleta, o arboleta tá sem voz. O Gui me falando isso me lembra uma coisa, os caras falam que quem sai do São Paulo é campeão, o pássaro também, é... É, o pássaro é campeão. É, o arboleta, o arboleta também. Então, espera aí, gente, o pássaro tá no vasco, né, vamos aí, vamos parar. Mas a informação é só daí, a informação interna lá do... que circula no Morumbi, não na Barra Funda, porque são dois mundos, a galera sabe, mas são dois mundos. Tá dizendo, Gui, que o elenco tá todo com a fraldinha cheia, é isso? Ó, só pra falar uma coisa aqui, Marcinho, o prefeito tá licenciado mesmo, quem colocou isso foi o Ricardo Capriotti da Rádio Bandeirantes, tá? Agora eu vou mostrar a do Rica Perrone aqui, rapidão, porque essa aí não tem como. Vou ler, abre aspas. É humilhante, o cara fecha São Paulo, teve câncer, e vai pro estádio assistir jogo. A gente é muito otário, partiu pagodinho, se fuder hipócritas, devolve os hospitais de campanha que nós pagamos, que a gente respeita vocês, quem sabe? filhos da puta. Perfeito. Perfeito, os caras tão criando salada nessa cara, cara. É, o Rica Perrone, ele teve que, ele tava colocando música ao vivo ali no bar dele, né, bar do Rau, e teve que parar, né, velho? Boteco do Rau, lá eu conheço, hein, pai? Colei lá quase a semana inteira no Rio, no Ano Novo. Puxa, a Vanessa não queria sair de lá. Gostou também. O Rica é São Paulinho pra caralho, manda bem demais, né, cara? O cara é... Bem demais. E você sabe que, bom, velho, tricolou, gente boa. E aí, Caí, você sabe que ele, ele conheceu, lógico, frequente São Paulo desde moleque, desde criança, assim, bebê mesmo, com o pai dele e tal, e ele meio que se afastou do São Paulo. Ele falou que o negócio lá é pesado, Gui. Você lembra, né, que aquela... Lembro, ele falou isso aí. É igual ele, o texto que ele fez, falando que ele tá se afastando do futebol, cara. Ah, esse vídeo é muito bom, hein? Ele tá perdendo todo mundo, velho. O futebol tá perdendo o brilho, velho. É foda. É verdade. Esse negócio de final de Libertadores com jogo só, zoado no Brasil também, né? Não, não gosto. Na América do Sul não dá, né, velho? Na Europa você pega um trem, tá com qualquer lugar. Aqui, uma hora você vai chegar numa final de Libertadores, se Deus quiser, o São Paulo chega pra jogar no Chile, pra jogar na Argentina, pra jogar, sei lá, na casa do caralho, e você vai ter grana pra ele não correr. É, o país é o continente sem personalidade, né, cara? É foda disso. Exato, exato. Você não ter personalidade, achar que sempre o do outro é o melhor, é zoado. Você nunca vai ser bom quando você achar que o outro é melhor que você, velho. É verdade. Gente, a gente teve uma final de Libertadores na Espanha. A gente teve uma final de Libertadores na Espanha, velho. É ridículo. É ridículo, gente. É ridículo, gente. Eu acho que assim, o cara que escolheu os caras que escolheram essa questão de você ter a final única foi puramente por interesse financeiro pra comer gol. Foda-se os clubes, foda-se a torcida e tal. Só que assim, a questão é simples e objetiva. Ah, mas na Europa tem o quê? Na Europa eu pego o trem em Madrid e eu desço em Roma. Eu pego o trem em Roma e eu desço em Berlim. Acabou. Aqui não. Você pega um trem em São Paulo e você desce em Lima, no Peru? Não. Você desce em Caracas, na Venezuela? Você desce em Caracas, desce em Caracas, desce em Caracas. Caracas, Pico Iba. E cai em Caracas, em Carapico Iba. É isso mesmo, mano. Aqui do lado de casa, no Nubanko, pai. Aqui é nóis. Os caras fazem um negócio bizarro, né? É ridículo, gente. É ridículo. Mas, gente, aí. Voltando. Amanhã é jogo pra perder. E parou. Caraca aí. Que isso? Vamos lá. Dois a um a dois? Não, não. Dois a um pro Atlético Goianiense. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o São Paulo... Não tem dúvida. O São Paulo não ganha amanhã. Não ganha amanhã. O São Paulo não ganha, mas se o São Paulo vencer... Muito bom, velho. O Guia Sassanão. E Internacional e Flamengo empatarem. Vocês acham que tá na briga de novo? Não. Eu saio correndo de sunga na pauta. Nem você acredita nisso, seu salário. Nem você acredita. Nem você acredita nesse canal. Eu quis saber se alguém acreditava. Se isso acontecer... Olha só. Se isso acontecer... Marcio, você não ganhou do Curitiba com 10 desfalques. Gente, se isso acontecer, que você falou, Marcio, a próxima resenha, eu faço de sunga aqui, velho. Por favor, não. De sunga. Queremos ver. Eu vou falar pra vocês. Se o São Paulo for campeão... Não vou falar, não. Eu ia fazer uma aposta, mas deixa pra lá. O São Paulo não ganha mais de ninguém até o final do campeão. Não ganha, não ganha, gente. Vamos fazer uma aposta. Se o São Paulo for campeão, o que a gente vai fazer? Nós quatro. Quero saber. Vamos fazer, nós quatro. Um churrasco de 10 dias. Não, não, não. Porque tá bem difícil. A pena de churrasqueira ir atrás, seu safado. Então, como todo mundo... Todo mundo descoloriu o cabelo, fechou? Fechou. Os quatro. Os quatro. Fazer o quê? Descoloriu o cabelo. Beleza. Beleza? Caí? Vou ficar cabeludo pra cacete, então. Gente, a possibilidade disso acontecer é de 000,2. Não dá, eu não caio mais. Amanhã, amanhã... Amanhã, se a gente for levar em consideração a história do campeonato, o Flamengo não ganha do esporte lá em Recife por dois motivos. Tem aquela puta rivalidade com a taça das bolinhas e o esporte tá brigando pau a pau pra não cair. Eu acho que o Flamengo não ganha. Mas você falou que o Flamengo ia ser campeão, velho. Não, não, não. Mas pera aí, deixa eu concluir. Porra, aí não dá. Vai ser campeão, mas não ganha muito do esporte? Não, vai ser. Na minha opinião, vai. Mas não ganha mesmo. Ele é o Faustão. Ele é o Faustão desse programa. Ele corta a gente, não deixa a gente falar. Ele é assim, entendeu? Ele é ditador. Ele é desse jeito. Essa fera aí, bicho. Eu vou denunciar o Marcião na OEA lá. Ditador do... Ô, louco! Ô, louco! Fala! O Éder, meu. Coitado, o Éder. Teve que ir ali na barraquinha comprar o fone em 10 minutos. Olha, mano. É o Marcião... O Marcião... O Marcião está gravando o programa. Marcião Fausto Silva. É que eu não falei pra ninguém, mas ele mandou no chat aqui, ó. Vai pegar essa porra desse... Desse fone, senão você não entra. É, foda. Ô, louco! É, cara. Ô, louco! Marcião. Caralho! Olha, olha. Caiu máscaras, hein? Olha. Hoje é o chat do programa. Olha lá, eles vão clicar. Olha, eu acho que o Flamengo não ganha. O Bragantino está jogando bola nas últimas rodadas. Eu acho que o Inter tropeça amanhã. Eu acho que o Galo ganha. O Galo ganha no Fortaleza. O Galo ganha. O Fortaleza vai cair. O Fortaleza vai cair. Vai cair, né? Vai cair, né, Caen? Eu acho que mesmo que aconteça isso e o time de frouxos e vagabundos ganhem, não vai adiantar nada. Depois é quem? O Palmeiras? O Ceará? Sei lá quem. Aí entrega a rapadura de novo. Mas o nosso jogo contra o Palmeiras vai ser adiado, não vai? Por causa do Mundial, não é? O Palmeiras... Ah, é. É, pode crer. Vai ser. Ai, minha filha, mano. Ela aqui. Ô, filha, vem aqui. Que time que você torce? Fala pra gente. Vem aqui. Não, vem aqui. Fala pros meninos. É, o São Paulo. Ai, o São Paulo. Mas tá certinho. Galera, canta o hino aqui pro pessoal ver como que é o hino. Mano, a canta o hino inteiro do São Paulo, velho. Aí sim. Aí sim. Senão eu devolvo, velho. Isso sim é educação. Eu devolvo. Esse negócio aqui de ah, minha filha trouxe pra quem quiser. Aqui não. Vai ser São Paulo, velho. Não tem frescura. Não tem mimimi. Já temos o candidato a... Ah, velho, velho. Isso é educação. Ah, mas não sei o que lá, velho. Desculpa, mano. Ó, o único direito que o pai tem sobre o filho é o time, velho. Aliás, velho, o Rica Perrone chama de pai frouxo, né? Respeitosamente. Aquele pai que não consegue fazer o time. Pô, o Rica tá virando quase o mentor dessa porra aqui. Mas, gente, eu vou falar que eu acabei traindo meu pai. Porque meu pai é palmeirense. Meu pai é palmeirense também, cara. Eu torcia pra portuguesa. E meu avô me fez ser São Paulino. Mas, ó, esse negócio do... Cara, vocês já perceberam? O prefeito de São Paulo, ele parece um Voldemort, né? Do Harry Potter, não parece? Juro, cara. Eu tava olhando aqui pra ele. Eu falei, pô, o Harry Potter vai fazer um novo filme? Tava olhando aqui. Enfim, voltando, voltando. Vai tomar processo, hein? Cuidado. Não, eu tô comparando aí um ator, né, cara? Ator. Um personagem. Um personagem, um personagem. Ator consagrado. O maluco, meu. Na tabela aqui do campeonato, tá dizendo que São Paulo e Palmeiras é a próxima. Amanhã, São Paulo e Atlético-Guaniense. Já no domingo, velho. No dia 4, na verdade. Não, sexta. 5 do 2. Mas o Palmeiras vai viajar agora. São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras vai viajar agora. É, vai jogar com o sub... Eu acho que São Paulo e Palmeiras ele passa a ser o último jogo do campeonato agora. Mas não teria que estar remarcado já, velho? Será? Não, mas na verdade eles remarcaram, mas deixaram um asterisco na dependência do resultado da Libertadores. Então, São Paulo e Palmeiras muito provavelmente passam a ser o último jogo do campeonato. Agora sim, já pensou? Nossa. E eu não acredito mais. Já pensou? Esse time de frouxos e vagabundos ele chega em condições de título. Aí, tipo assim, é o último jogo, um jogo que ficou atrasado. Se ganhar, sei lá, se ganhar o Palmeiras é campeão. Já pensou? Você sabe que decisão contra o Palmeiras foi o que a gente falou no começo ali, velho. A camisa de São Paulo ganha sozinha. Aí nós vamos nos remeter a 92, quando o São Paulo bateu neles no primeiro jogo do Paulista, foi campeão do mundo, voltou e, né? Só que agora é o contrário. Agora eles vão estar voltando se Deus quiser, derrotados e aí a gente vai... Mas não vai, não. O time de frouxos e vagabundos não vai colabora. Não vai, não vai. Não, não vai, velho. Qual a atração você acha que a gente vai terminar? Quinto. Quinto é foda, hein? Quinto é foda, hein, bicho. Ah, eu acho que... Sabe por que eu acho que quarto? Porque o Grêmio do Renato Gaúcho, pelo amor de Deus, na cara. E o Palmeiras agora, os caras vão largar o Brasileiro. Eu acho que mesmo o Grêmio sem demonstrar o mínimo de vontade de jogar o Brasileiro fica na frente do São Paulo. É. É bem impossível. Pra gente ser coerente, se a gente acha que o São Paulo não ganha mais nenhuma, vai sair do G4 mesmo, velho. Vai terminar em quinto, sexto. O Bia vai ter que jogar vai ter que jogar pré-libertadores de novo e capaz de se humilhar. Tá sem som, hein, Caí? Sem som. Tá desligado. Ah, desculpa. Eu não sei em qual posição. Sei que a primeira não vai ser. E nem segunda. Amanhã empata o Atlético Paranaense ou perde, como o Gui diz. Ou perde. Esquece, gente. Não falta. É mais um ano com aquela esperança. Vamos ver daqui pra frente. Não, 2021 pro São Paulo vai ser um ano do Ney. Nem Copa do Brasil, nem Campeonato Paulista, nem Campeonato Brasileiro, nem Libertadores, nem nada. Gente, nós sabemos que nós perdemos a oportunidade do Paulista mais fácil de todos, da Copa do Brasil mais fácil de todas e da Libertadores mais fácil de todas. Na verdade, a Copa do Brasil a gente fez o mais difícil, né? Foi tirar o Flamengo. E aí a gente se fudeu com o Grêmio. Porque todo mundo achou que ali contra o Flamengo a gente já estava fora, né? Marcel, quando o São Paulo passou do Flamengo e passou bonito, cara, quando eu vi a chave e vi o Grêmio, eu juro, cara, mesmo naquele momento que o São Paulo estava em alta, todo mundo otimista. Então eu virei pro meu primo e falei, São Paulo não passa do Grêmio. Ah, você tá louco? Não passa, porque o jogo do São Paulo, o jogo do São Paulo ele não encaixa com o Grêmio há anos. O Grêmio do Renato Gaúcho. É um estilo, há anos, não encaixa. Pode pegar o histórico aí. O São Paulo não passa o Grêmio porque o Grêmio não pipoca. Também, também, também. Mas hoje, infelizmente hoje, galera, qualquer rival que a gente pegar, a gente fala, o São Paulo não passa. O São Paulo não passa. Não, temos que passar. Eu vou citar três passos. Passam. Palmeiras passa, Flamengo e Cruzeiro. Esses três passam. O resto não passa, mas desses três passam. Não, tudo bem, mas assim, é que a gente tem esse histórico, etc. Mas contra o Flamengo, todo mundo achou que não ia passar, cara. Vamos ser sinceros. Se pega o Palmeiras no mata-mata, o Palmeiras agora campeão da Libertadores, campeão paulista, todo mundo vai achar que o Palmeiras é favorito. Mas, Marcelo, eu acho assim, eu concordo com você. Na teoria, com certeza, na véspera, todo mundo daria o São Paulo como eliminado. Você entendeu? Mas assim, cara, o futebol não é só bola rolando, tem a camisa, tem a mística, tem a tradição. Não, e hoje o Santos não ganhou um detalhe, cara. O Santos podia ter sido campeão da Libertadores. Eu achei o Santos melhor do Palmeiras, sabia? Eu achei o Santos melhor do Palmeiras. Eu achei que o juiz estava tendendo, sempre decidindo a favor do Palmeiras alguns lances, velho. Eu achei que o gol do Palmeiras... Polêmica, hein? Polêmica aí, você, Marcio? Polêmica. Não, tanto que eu vi alguns comentários. Tudo bem que a minha bolhazinha é toda São Paulina, né? Mas, cara, principalmente no começo do jogo, várias faltas que ele dava para um lado e não dava para o outro. Amarelou o zagueiro logo no começo, sei lá, velho. O Marinho apanhando igual louco. É, eu acho que ele carregou o jogo um pouco para o Palmeiras. Fiquei de olho nele depois que o Palmeiras fez 1x0. Crefiz, a Crefizinha. Pô, opa, temos aqui uma denúncia. Cadê a tia? Cadê a tia? Cadê a tia? A tia já gravou um vídeo, viu o vídeo dela no Twitter. Cara, é... Coitado, acho que ela mora sozinha, uma pessoa tão triste, né? Ela tem seis cachorros. Ela tem seis cachorros. Uma pessoa que tem seis cachorros, mano, desculpa. Ela é muito triste, a tia, assim. Ela não é que nem a Dona Iracy, a nossa, sabe? A Dona Iracy, lá do Morumbi, lá. Manda beijo para a Jaqueline, para o Julinho, né? A Dona Iracy é fantástica. A tia Leila é triste, nem na felicidade. E tem muito torcedor... Um abraço para a tia Leila. Um abraço para a tia Leila. Tem muito torcedor que dá moral, né? Para a Leila. Tem. Ela vai ser presidente do Palmeiras. Tem gente que fala que vai receber no Palmeiras. Mas dá moral porque ela bota dinheiro lá, velho. Não, você tem um marido dela. Não é o marido dela? Que é o Bambambam? Não é o marido dela? O Aydar tentou passar a perna? Cara, eu ouvi uma história que, na verdade, o cara que tem a grana mesmo é o marido dela. O Aydar tentou passar a perna nele. Porque a Crefisa estava negociando com o São Paulo. Isso é verdade. A Crefisa... todo esse projeto que tem hoje no Palmeiras estava praticamente acertado com o São Paulo. E aí, parece que quando foi para finalizar o pagamento, o Aydar meio que quis passar a perna nele e ele falou opa, esqueceu mais do que eu. Aí ele foi e fechou o Palmeiras. Graças a Deus não fechou o São Paulo. Graças a Deus. Sabe por quê? A conta chega, gente. Uma hora vai chegar. Chega. Eu falei para o Caê faz uns... faz uns... acho que foi pós-jogo. o que foi. Eu falei para ele no final da época da Parmalat encostou dois ou três caminhões baú na frente da academia de futebol e os caras levaram até a esteira da academia embora. A conta chegará. Não tenha dúvida. Também acho que um dia a conta chega. É igual o Atlético Mineiro. É igual vender alma para o capeta, cara. Um dia ele cobra. Um dia ele vem com o contrato. Está aqui, filho. A conta do Atlético Mineiro vai chegar pesada também. Vai também. Vai também. Agora vou falar uma coisa aí. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Muito bem lembrado, Oéder. Muito bem lembrado. Deixa eu perguntar uma coisa. O São Paulo está pagando a conta dele, então, ou não? Eu acho que está. O São Paulo está pagando. O São Paulo está pagando. Isso é bom. Nossa, já chegou, né? É doido. Não, não. Eu não tenho medo que a conta ainda... Assim, o São Paulo, ele está... Sabe aquela historinha lá do... Você vai colocando uma pedrinha em cima da outra, assim? Ah, minha vergonha aqui. Passei vergonha ali. Eu acho que essas pedrinhas da vergonha do São Paulo ainda não estão completas. Para que não aconteça o pior, né? Vocês sabem o que é o pior, né? O São Paulo... O São Paulo... A falta a Série B. O São Paulo, ele virou um Vasco sem a Série B. Ele virou um Vasco sem a Série B. No São Paulo, galera, tudo bem que a gente está amargurado, tá? A gente está amargurado. Mas o São Paulo, mesmo nessa fase bosta... Não, lidera o Campeonato Brasileiro, né, velho? Não, não, não. É, o Vasco, o Vasco já é um time que só briga para não cair todo ano. Tem coisas que também não dá para chegar embaixo. Aliás... Aliás, deixa eu ser recado para o Vasco. Vasco, manda o Thales Magno para nós. Manda o Thales Magno para nós, que nós temos o Trelles, o Toró, o Elinho, o Carneiro, a gente manda para vocês. Manda o Thales Magno para nós. É o boy, eu mando o bota, velho. Tem o cara, o amigo do Caen, o Benjamin Bach. Benjamin Bach, amigo do Caen. Não, o Thales Magno não. Tem que pegar o Benítez, cara. O Benítez não. Ah, eu acho o Thales Magno baita do jogador, velho. Ele é promissor. Ele não fez nada nesse campeonato, velho. Nada? Ele é promissor. O Vanderlei falou, acorda, moleque. Acorda, você vai perder, você vai... Ele passou muito tempo machucado também. É, então. Ele passou muito tempo machucado, mas ele é um puta talento, cara. Eu acho ele um puta talento. O Ben já falou uma coisa. o Benjamin Bach. O amigo do Caen fala uma coisa que eu concordo muito com ele, cara. Fala, Amigo! 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 Estão tirando sarro de todos os famosos, cara. Ele representava o Fox Sport, agora acabou, eu acho. Fox Sport Rádio, acabou. Exato, exato. Agora está na areia do SBT. Um dia acho que o torcedor do Grêmio, o Grêmio eu acho que era campeão da Libertadores o cara mandou assim pô, você só fala do Flamengo do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras o Grêmio é campeão, papapá Copa do Brasil, Libertadores, Wainato Gaúcho por que você não fala do Grêmio? ele não é, cara, ele falou ele leu o negócio, ele falou, vou responder pra você e aí já vale pra outras torcidas eu falo mais aqui o programa pauta em cima desses quatro clubes porque é o que dá dinheiro o que tem publicidade, o que dá mídia, o que dá ibope então assim o São Paulo mesmo nessa draga concordo com o Márcio, ele ainda tem ele tem mídia é o São Paulo, entendeu? tá numa draga que a gente tá acostumado o São Paulo é o Manchester United da América do Sul São Paulo é o Mila por isso que o Gui tá com a camisetinha ali fez uma homenagem é isso aí, cara, é um time, porra, um baita time mas tá numa draga a desgraçada há anos o São Paulo é o Manchester United da Inglaterra e o Milan na Itália impressionante impressionante o Milan não tava liderando o campeonato? ainda tá ainda tá a maldição deles acabaram da nossa talvez acabe a maldição deles esse ano mas o Milan também porque passou por tudo isso foi vendido, os caras não pagaram voltou, foi vendido de novo o Berlusconi saiu, virou uma zona a conta chegou mas o São Paulo eu perguntei se a nossa conta a gente tá pagando a nossa conta mas o São Paulo não teve não fez essa conta ele tem a conta das más administrações mas a conta de um parceiro forte que chega, injeta dinheiro e te deixa com as calças na mão o São Paulo nunca teve isso mas sabe qual é o problema do... mas a conta ela não vem só por causa do dinheiro a conta ela vem por uma administração mal feita lá na frente a conta vem por um gasto excessivo lá na frente a conta vem por qualquer que seja a burrada mas aí Caio é por isso que eu defendo que essa gestão atual que seja nessa pelo amor de Deus priorize o término ou a redução do endividamento do clube tá ligado? porque senão velho a gente sempre vai ter essa conta pra pagar é cada vez maior e a gente vai ficar sem ganhar e sem dinheiro sem ganhar e sem dinheiro cada vez com menos dinheiro cada vez ganhando menos então tem que priorizar cara eu lembro que a gente falou disso em um vídeo aqui vocês falaram não, tem que investir no time e pagar eu falei assim que tem que ter o equilíbrio tem que tentar fazer as duas coisas chegou num ponto que o time quando entrou o Leco devia 350 milhões hoje deve 570 aí vai sair o Cazares vai estar devendo 770 aí daqui a pouco tá devendo um bilhão tá igual o Cruzeiro então, mas eu achei eu achei muito interessante o Cazares falando e a todo tempo quando ele se refere às finanças do São Paulo ele se demonstra ser muito pé no chão tanto é que uma dessas vezes ele falou eu não vou fazer loucura se a torcida tá esperando contratação pesada grande nome jogador de peso não vai acontecer tão cedo eu tenho uma dívida enorme pra pagar eu tenho uma folha salarial do elenco enorme pra enxugar e eu tenho que com isso montar um time bom e barato ou seja ele vai tentar trabalhar com o que o mercado nacional e sul-americano do bom e barato tem pra oferecer mas aqui você vê você vê agora aqui pela terra uma matéria do terra em junho do ano passado quando deve cada time tá vamos lá Cruzeiro 800 milhões Botafogo 760 beleza tá Luminense 718 Atlético Mineiro 700 o Vasco 680 desses aqui Fluminense e Atlético são campeões vira e mexe certo sim e campeonato estadual sim aí depois em sexto Corinthians que não ganhou nada esse ano passado mas sempre ganha 668 sétimo o Santos 539 milhões o Palmeiras deve 538 milhões o Palmeiras Marcio tá mas esses números já mudaram então pode ter que mudou mas eu tô falando de junho de 2020 tá São Paulo tá com quanto aí São Paulo 414 milhões é então hoje já é 570 mas a questão é menos o Flamengo não tá nessa lista aí tá o 500 milhões A questão aí gente eu acho assim a gente compara sempre o futebol eu mesmo acabei de comparar aquela questão lá dos jogadores porque mudou o chefe deles eles ficaram né ah mas se chegar no teu escritório e mandar o teu diretor embora você vai ficar preocupado mas o futebol é uma coisa que ele foge um pouco da normalidade das outras profissões das outras áreas porque o Caio acabou de falar quantos times endividados aí que vira e mexe acabam sendo campeões nem que sejam estaduais e tem uma situação o São Paulo ele começou a descer a ladeira quando o Juvenal rasgou o estatuto se perpetuou no poder e começou a tratar o São Paulo como se fosse a fazenda dele entendeu ali que começou a afundar o São Paulo porque ali perdeu-se qualquer resquício de profissionalismo qualquer resquício até antes de rasgar o estatuto ainda tinha alguma coisa ou outra profissional que fazia diferença porque o São Paulo era campeão depois que se perdeu depois que o cara assim uma coisa ou outra não até ali São Paulo era referência em quase tudo era referência de gestão era referência de contratação era referência de departamento de de cara de recuperação dos jogadores lá porra do departamento Marcinho ó TCT de base era referência de tudo sim mas olha aqui olha aqui ó aí uma matéria do Globosport.com devido a pandemia tá pra quando subiu a dívida dos times beleza tá há cinco meses atrás primeiro cruzeiro 983 milhões o Corinthians é em segundo com 902 mas os caras ganham título por quê? o Flamengo terceiro com 700 milhões o Vasco 645 o Inter com 580 aí vem o São Paulo com 577 eu ouvi uma vez eu ouvi uma vez o problema da dívida do São Paulo Grêmio aí o Santos com 538 Grêmio com 270 o Palmeiras não fez 3,6 e o Fortaleza com 31 o Palmeiras até saiu dessa lista dos 10 não mas acho que porque o Palmeiras não divulgou o problema o problema da dívida do São Paulo dizem algumas pessoas é que não é uma dívida pública referente a município a arrecadação a Receita Federal essas coisas não é com o governo a dívida a dívida do São Paulo é com o banco e aí não tem como você não pagar a dívida dos outros clubes pelo que eu ouvi são dívidas de renegociação de dívida com o governo o São Paulo não o São Paulo é com o banco se você não pagar banco aí você fecha esse é o problema imagino que o São Paulo paga de juros é isso eles devem pagar mais de juros do que da folha salarial do jogador é esse é o problema é isso aí o São Paulo uma coisa é você dever pra governo tipo o Corinthians o Corinthians tem um estádio pra pagar e não vai pagar nunca a gente sabe como vai terminar essa história entendeu? não é? é verdade uma coisa é você dever pra governo a gente sabe que funciona governo no Brasil outra coisa é você dever pra banco o banco não perdou eu tenho uma teoria se o Lula ainda estivesse no poder talvez eles não pagassem mas como mudou eu acho que eles vão pagar eu acho que se o Lula estivesse no poder o Corinthians tinha dois estádios é verdade é verdade de quatro CTs vamos encerrar vamos lá vamos lá fechou beleza fechou nosso amigo Eder tem jantar especial aí o danado parou ali ah mexeu mexeu beleza gente valeu até amanhã tamo junto amanhã é o jogo pra passar a raiva a gente vai assistir de besta aí não ganha nós somos bestas a gente vai assistir de besta mas a gente é besta com um mundial três chupa chupa Lelo é nóis valeu gente abraço fiquem com Deus valeu vocês também